Olá, seja muito bem-vindo ao programa em destaque. Nós já estamos no ar, na tela da Record News e também na TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje o programa em destaque vai falar sobre o primeiro clube de comédia do Espírito Santo, é o VIX Comedy Club. Ele foi inaugurado recentemente e aqui com a gente está a idealizadora desse projeto, é a Jéssica Giraldelli. Ela mora em Londres, veio para o Espírito Santo para lançar o projeto e também deu uma passadinha aqui no programa para conversar com a gente, né Jéssica? Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite, estou bem feliz. Feliz eu estou também de ter você aqui com a gente. Para falar de humor, né, de comédia, né, o Espírito Santo que tem aí alguns nomes muito fortes, né, como o Rossini, né, em Filton dos Coros, em Antônio, tantos outros também que lançaram aqui o trabalho. Só que ainda não tinha uma casa voltada para isso, né? Sim, a nossa ideia de trazer a casa para cá foi justamente para poder fomentar essa cultura do stand-up aqui, para as pessoas conhecerem, para eles terem a casa deles para se apresentarem e cada vez mais mostrar os comediantes do Espírito Santo. Pois é, é um conceito diferente, né, a gente até, eu até comentava isso com a Jéssica agora antes do programa começar, a gente conheceu, por exemplo, algumas casas aqui, um restaurante que tinha eventualmente um show, ali não, é uma casa de show que também tem um restaurante. Sim, a gente tem o pré-show, que a gente abre a casa mais ou menos uma hora e meia, uma hora antes do show, então as pessoas podem ouvir uma música, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, e depois a gente libera para o show e aí é só cadeira, é focado totalmente no show, é como se fosse um mini teatro. Entendi. Para as pessoas estarem ali participando e vendo exclusivamente o show de comédia. É um conceito já muito, muito difundido em São Paulo, penso, né? Aqui ainda não tinha. Não, aqui ainda não tinha, ainda sempre restaurante, bar, então acaba, nesses locais acaba o comediante dividindo ali a atenção com garçom, com o barulho ali no meio, então ter uma casa exclusiva muda muito, assim. Sim, acho que era algo que a nossa cultura, né, e o humor também merecia. Jéssica, a estreia já começou com o pé direito, que foi com o show do Rossini, né? Sim, sim. A estreia começou com o Rossini, o Heckel e o PJ, que são os comediantes mais antigos, assim, que ainda estão fazendo, então a gente tinha que ter eles na inauguração. Claro. Começou muito bem, depois a gente já teve show da noite de teste, que são vários comediantes testando piada, teve um outro show no domingo também de elenco, que teve participação de gente já de fora de São Paulo e do Rio Grande do Sul que veio. Então, assim, tá bem, tô bem feliz com o resultado. Ou seja, já deu, assim, esse primeiro impacto já foi positivo, né? Sim, sim. Bacana. A expectativa já é aí, pensando, já pensando em trazer alguns nomes daqui pra frente? Sim, a gente já tem alguns shows marcados com algumas pessoas de São Paulo, pra outubro, novembro. E a gente tá também montando elenco com as pessoas daqui, então a gente sempre vai ter misturado o elenco daqui, os comediantes daqui, com o elenco de fora. Vai ter opção pra todo mundo. É bom que valoriza também o artista da terra, né? Isso é uma coisa importante. É, porque essa é a nossa ideia, porque nós temos muitos comediantes bons aqui, e por eles não terem um espaço próprio pra eles, acaba tendo um show muito distante um do outro. Então, dessa forma, eles conseguem evoluir como comediante, e as pessoas também conhecerem os comediantes do Espírito Santo e consumir isso no Espírito Santo, os próprios artistas. Isso é muito importante, é muito legal. É isso que você falou, muito interessante, porque as pessoas podem pensar, poxa, mas tem tanto comediantes assim no Espírito Santo? Existem e estão aí anônimos, né? As pessoas ainda não conhecem. A gente tem pelo menos uns 20 comediantes aqui, e tem ativos uns 12, talvez, mas tem alguns que estão voltando agora, que com a casa, tá dando a oportunidade deles voltarem. Mas a gente tem bastante comediantes, muito bom. Pois é, isso que é legal, né? Eu acho que é uma oportunidade mesmo de valorizar o artista do Espírito Santo, que faz humor, né? Que faz arte, né? E agora, Vitória, o Espírito Santo tem uma casa, realmente, pra poder valorizar esses profissionais. Não é isso, Jéssica? Jéssica, nós vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, vamos conversar um pouco mais sobre o Vix Comedy Club, que é esse primeiro clube de comédia do Espírito Santo, que fica em Vitória, foi recém-inaugurado. E a Jéssica Giraldelli é a idealizadora do Projeto Taqui hoje, no programa Conversando com a Gente. O programa de destaque volta já, já. Olá, estamos de volta com o programa em destaque, hoje recebendo aqui a idealizadora do Vix Comedy Club, a Jéssica Giraldelli, o primeiro clube de comédia do Espírito Santo, acabou de ser inaugurado. A gente está falando um pouquinho sobre essa retomada, talvez, dos eventos também. A gente ficou tanto tempo parado sem eventos, né? Por conta dessa pandemia. Jéssica, que está morando em Londres, já tem quase dois anos, né? É, quase dois anos. Quase dois anos. Ou seja, a pandemia começou, você já estava lá, né? Já estava lá. Lá, enfim, na Europa, enfim, e os eventos pararam no mundo inteiro, né? Mas com muita coragem sua também, até mesmo, de começar esse projeto agora aqui no Brasil, né? Aqui no Espírito Santo. Sim, esse foi o momento, assim, que a gente achou bem importante, depois de toda essa era de pandemia. A gente precisa dar um pouco de risada também, então, a nossa ideia de trazer o comedy para cá, para a Vitória em si, foi... Acho que foi o momento exato, assim, que a gente tinha para poder trazer para cá. Muito legal. Jéssica, outra questão é o seguinte. Você estava comentando comigo que além dos shows de humor em si, nos stand-ups, vocês também abrem espaço lá para outras artes? Isso. A gente tem uma parede no comedy exclusiva para exposição de arte, fotografia. Hoje a gente está com uma exposição lá de quatro artistas e a gente sempre vai estar mudando, sempre vai estar dando oportunidade, porque a ideia do comedy é agregar outros tipos de arte, outros tipos de cultura. Então a gente quer dar espaço mesmo para os artistas, no geral. Ou seja, a gente pode falar que é um espaço do artista. Exato. Para artistas. Isso, exato. Em especial o humorista. Desde a decoração, que a gente tem muito grafite no teto, no palco. Então é um local de arte, no geral. Entendi. Muito legal isso. Essa proposta é muito interessante. E tem uma outra questão, que eu acho que é muito legal, é que está bem no centro de Vitória, que é uma região super tranquila, que viveu seus tempos de auge da agitação cultural. E hoje é um ambiente muito tranquilo. É também uma forma de resgatar aquela região? É, totalmente. A gente quer resgatar isso do centro, agregar cada vez mais as pessoas. Todo mundo ali do centro está muito feliz que a gente abriu ali. E está funcionando bem, as pessoas são muito felizes. Eu acho que está no centro, a gente está no coração de Vitória, então não tinha outro lugar para a gente abrir. Pois é. Fica na Rua 7 ali, né? Na Rua 7, 269. 269. O espaço lá comporta quantas pessoas, Gesta? 150 pessoas. No momento a gente está trabalhando com 90, no máximo 100, mas comporta até 150. E aí vocês conseguiram também fazer toda essa adaptação por conta, principalmente, de pandemia? Como que está essa preocupação também com a segurança? É, a gente tem, a nossa segurança sempre faz a medição, a aferição da temperatura, tem álcool. A gente está deixando o espaçamento das cadeiras, todo mundo máscara, a gente está tomando os cuidados. Todos os cuidados, porque de fato a pandemia ainda não acabou e acho que as pessoas estão com muita essa vontade também de voltar a sair, né? A assistir um show de humor, de música, seja o que for. E, lógico, esses cuidados ainda são necessários, né, Jéssica? Sim. Sim, é bem importante para a gente. Com certeza. Até para a manutenção mesmo, né? Do negócio em si, sem dúvida alguma. Jéssica, outra questão bacana, você me falou que antes de abrir o clube, você também já tinha feito algumas promoções de eventos aqui em Vitória. Isso, eu já tinha feito alguns shows, a gente fez uma sequência, assim, de alguns meses, assim, de shows de stand-up aqui. Algumas pessoas de fora vieram, então, quando eu trazia essas pessoas de fora, eu dava oportunidade para os comediantes locais abrirem esse show. Então, também era uma forma das pessoas irem conhecendo esses comediantes. E aí, a partir daí, veio a ideia de abrir o comedy. Entendi. Você falou que trouxe alguns artistas... Fala um pouquinho dos artistas que você trouxe. Trouxe o Gui Preto, o Nil Agra, trouxe o Rodrigo Marques, trouxe o Osmar Campbell, o Vitor Amar, o Léo Ferreira. Teve bons comediantes que vieram, sim, uma turma boa que veio para cá. Que legal. Porque é bacana demais, gente. Olha, o nosso tempo está chegando ao fim, mas quero dar os parabéns aqui à Jéssica. Obrigada. Por ter tido essa coragem, né? Veio de Londres, está morando em Londres há quase dois anos, mas veio de lá para inaugurar esse novo negócio, né? Que é o Vix Comedy Club. Mas eu acho que mais do que um negócio, é um espaço de fomento cultural, né? De valorização da arte e, de fato, um novo espaço para os artistas capixaba se apresentar, né? Eu acho que essa é a grande questão. Parabéns. Obrigada. Deixar as portas abertas do programa e vou lá conhecer a casa, viu? Pode ir, porque está incrível. Eu convido todo mundo a visitar, porque está realmente incrível. Está muito bonito, está um local agradável de estar. Quem quiser ter mais informações, tem o Instagram? Tem o Instagram, VixComedyClub, tem o site, VixComedyClub.com, lá tem toda a agenda, tem todas as informações, os próximos shows, está tudo lá. Está certo. Obrigado mais uma vez, viu, Jéssica? Obrigada. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quiser rever a entrevista com a Jéssica Giraldelli, ela que é idealizadora do VixComedyClub, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá. Legenda Adriana Zanotto